Agora em nome de Jesus, a provisão do Senhor, tome posse agora em nome de Jesus da provisão do Senhor, porque Deus não falha, Deus não falha, Ele nos motiva e nos capacita, nos prepara para receber a provisão, Aleluia Senhor! Senhor, estamos caminhando para os dez minutos finais, e vamos a mais uma passagem bíblica, nós vamos falar agora de um homem, todo mundo já ouviu falar, Elias, alguns líderes que estão nos ouvindo agora, ouça o que Deus vai falar no seu coração, Elias era um profeta de Deus, por causa da rebelião do povo de então, Deus disse para ele, diz a esse povo, que eu vou tirar, não vai ter chuva, vai ficar seco, vou tirar a provisão da chuva, eles não vão ter o que comer, o que plantar, tirar tudo, em obediência Elias levantou e disse, olha eu vou orar, e vai parar o ciclo natural, ecossistema, para em nome de Jesus, Ah, não era em nome de Jesus ainda, porque Jesus ainda vindo, está vendo né? Vendo se a bispa vai, em nome de Jesus, Elias, tem alguma coisa errada? Para, porque o Deus Todo-Poderoso manda parar, suprimento de chuva. Neste momento, naquela ocasião, o rei Acabe e Jezabel, tentaram matar Elias, o povo estava numa confusão só, olha vamos matar esse profeta, que por causa dele, as coisas não estão indo bem, Deus através de Elias, fez com que aquela seca viesse durante três anos e meio, Em 2 Reis, 1, 17, de 1 a 3 diz, Então Elias, o Tesbita, Tesbita é uma terra, que ele teria vindo desta terra, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, perante cuja face estou, tem que estar na face do Senhor, porque se estiver no clube da Maricotinha, se estiver jogando bilhar, se estiver se distraindo com as coisas do mundo, Deus não vai mandar você fazer nada, mas se você estiver na congregação dos santos dos santos, na casa do Senhor, ouvindo o nosso apóstolo, nosso bispo nacional pregar, a palavra da graça, internalizando, ouvindo Deus mandar, faz chuva, para chuva, cala a boca, manda fazer, aí você vai longe, vamos lá, vamos longe com eles, aleluias, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva verá nestes anos, segundo a minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto a torrente de Querite, fronteira do Jordão, Deus mandou Elias dar aquele recado, Jezabel, louca para matar o profeta de Deus, mandou o recado para ele, eu vou te matar, e todo mundo acha, que Elias, saiu correndo com medo, não, Elias ouviu Deus falar, sai daqui, e vai para lá, quando Deus nos fala, Deus não nos põe em apuros, Deus nos dá escape, Deus nos dá provisão, Deus falou para ele, Elias, sai daqui, e vai lá, lá para aquele monte, lá para aquele lugar, onde a fronteira do Jordão, ali tem água, e o que mais que Deus providenciou, para aquele servo fiel, que estava na face a face com o Senhor, próximo versículo, diz a palavra, beberás da torrente, e ordenei, Deus disse, e ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustentem, foi pois, e se fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou, junto a torrente de Querite, fronteira do Jordão, os corvos lhe traziam pela manhã, pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bobia da torrente, Deus quando te leva, para a obediência a sua voz, Ele provê pão, carne, sabe o que é pão, carne, é proteína, é sustento, é força, água, para te manter vivo, pensando, açúcar do pão, para o teu cérebro funcionar, e carne, proteína, para o teu corpo, não esmorecer, na tua caminhada, provisão alimentar, Deus deu àquele servo, sustento, Deus é o Deus da provisão, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente, aleluias, próximo versículo, mas, passados os dias, a torrente, secou, porque não, não havia chuva, o que aconteceu com aquele, com aquele rio, secou, uau, quer dizer, pastora Soli, que Deus deu a provisão, depois secou, quantas vezes, nós falamos, meu Deus, estava indo tudo tão bem, agora está tudo errado, estava indo tudo tão bem, eu tinha conseguido, e agora, parece que retrocedeu, aparentemente, secou, a provisão de Deus, Deus não faz isso, Deus é fiel, 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 versículo 8, diz, então lhes veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte, e vai a serépta, que pertence a Sidon, e demone-te ali, onde ordenei a uma mulher, mulher viúva, que te deu comida, Deus não para, de nos abençoar, mesmo que aparentemente, as águas sequem, Ele providencia, a provisão, Deus é maravilhoso, amados, amados, próximo versículo, então, se levantou, e se foi a serépta, o profeta, que estava em sintonia, com Deus, a ovelha, a pastora, que está em sintonia, com Deus, que ouve Deus falar, que não murmura, meu Deus, não acredito, o corvo, vai trazer pão e carne, eu não tenho água, para beber, não, Ele falou, é para ir Senhor, Deus ordenou uma viúva, e via de regra, as viúvas, não se encontram, em boas condições, para sustentar, um homem, não é verdade, se hoje em dia, é assim, todo mundo aposentado, que vive com a sua pensão, com a sua reforma, e de repente, Deus diz, vai a viúva, não falou, vai ao pasteleiro, vai ao dono, da padaria, vai ao dono do cherto, não, vai a viúva, no ponto de vista humano, era pouco provável, que uma viúva, tivesse provisão, para o profeta, mas Deus, não tem provisão unilateral, é bilateral, Deus queria abençoar, o homem dele, e a viúva, aleluia, versículo 11, indo, ela buscar-lhe, não, volta ao 10, desculpa, desculpa, estou correndo aqui, para não chegar na hora do culto do meu marido, versículo 10, então, ele se levantou, e foi a seréptica, chegando à porta da cidade, estava ali, uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse, traz-me, peço-te, uma vasilha de água, para eu beber, versículo 11, indo ela, buscá-la, ela, ele a chamou, e disse, senhora, senhora, e ela olhou, traz-me também, um bocado de pão, na tua mão, uau, que profeta, apidão, não só pediu a água, como pão, só, que assim como, o profeta, obedeceu a Deus, indo até a viúva, a viúva, obedeceu ao profeta, mas, versículo adiante, porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente, um punhado de farinha, numa panela, e um pouco de azeite, numa botixa, e veis aqui, apanhei, dois cavacos, e vou preparar, este resto de comida, para mim, e para o meu filho, comeloemos, e morreremos, essa viúva, estava com as forças físicas, zeradas, não foi a, a mensagem do nosso apóstolo, ontem, desanimada, desenergizada, está russo, Soninha, está russo, não tem água, não tem trigo, não tem nada, eu vou pegar, esse pouquinho de comida, vou comer com o meu filho, e vou desistir, de viver, mas Deus, provendo a providência,